Mãe Eu estava longe, aí eu me senti o pior dos filhos Tipo um merda, tipo um lixo Quando eu recebi a notícia lá em casa Numa segunda-feira, uma da madrugada Chego lá, meu coroa, estava em lágrimas Notei que alguma coisa estava errada Pego meu filho, senta aqui e escuta Eu sei que mãe, a gente só tem uma Mas infelizmente, a cara sua Mas infelizmente, a cara sua Aí meu irmão, eu não quis acreditar Me belisca pai, pra eu acordar Vai pai, fala pra mim que é um pesadelo Vai pai, me tira desse desespero Diz pra mim, que isso é mentira Diz pra mim, que ela está viva E que ela vai, voltar a morar com a gente Como era antigamente, eu era feliz E não sabia, a saudade bate e dói Que nem ferida, que não cicatriza Essa dor que não passa Acho que a minha consciência tá pesada Perturbada pelas lembranças Que eu tenho da minha infância Porque tudo é passado e eu sei Não tem como voltar, mãe Te mando rosas pra me desculpar Te mando rosas pra me desculpar Eu vou mandar uma carta Com destino ao céu E vou mandar junto rosas Com pétalas de mel, de mel E é pra você, pra você minha mãe De quem eu sinto muitas saudades Mas eu prometo que logo estaremos juntos Para toda a eternidade Para toda a eternidade com você eu quero estar Quero poder te abraçar Se pra jogar uma partida de canastra Um dia essa saudade me mata Saudade que maltrata o meu coração A noite fico chorando na solidão No meu quarto, olhando para o céu Me colocando no banco dos réus Porque a chuva cai lá fora e a dor Aqui dentro, primavera Muito sofrimento Andando pelo Campeste Eu me lembrei De quando morávamos juntos Chorei Lágrimas Que dói mais que tapas Lágrimas Que parece uma rajada E metralhadora No meu coração Aí eu queria apenas ter o dom De voltar ao tempo Ao passado E ficar mais tempo do seu lado Muito mais que um final de semana por mês Quem saiba na outra vida Quem saiba talvez Eu tenha tempo Pra me redimir E ao seu lado Eu possa voltar a sorrir Mãe Esses são meus relatos sinceros De seu eterno e sempre queco Esses são meus relatos sinceros Eu vou mandar uma carta Com destino ao céu E vou mandar junto rosas Com petalos de mel É pra você, pra você Minha mãe De quem eu sinto muitas saudades Mas eu prometo que logo estaremos juntos Para toda a eternidade Outro dia estava olhando Um dos seus quadros E muitas flores Muitos pássaros Natureza Pais razões lindas A senhora era uma artista Quando eu lembro De você Na minha cabeça Só tem boas lembranças Um desejo Antes de morrer Eu queria Voltar a ser criança E que fosse apenas Por um dia Eu, você O pai A Tati e a Bia Dando rolê Em barreiros no chevette Sai do continente Destino ao campeche Castelo de areia Eu quero fazer Me machucar e chorar Pra você me socorrer Vou aprontar Pra você brigar comigo Porque até das suas palmadas Saudades eu sinto Sinto muito Muito mesmo Não imaginava que o destino Fosse me separar tão cedo Eu um gurizão Dezenove anos Vários sonhos Vários planos E um deles era de voltar a morar Com a senhora O dia tá raiando Tá chegando a hora E um deles era de voltar a morar Com a senhora O dia tá raiando Tá chegando a hora Eu vou mandar uma carta Com destino ao céu E vou mandar junto rosas Com pétalas de mel De mel E é pra você Pra você e minha mãe De quem eu sinto Muitas saudades Mas eu prometo que lá Saremos juntos Para toda a eternidade Mãe, que saudades da senhora Depois de muito tempo eu resolvi lhe escrever Pra ser sincero eu não entendi até agora Porque dessa forma não podia entender Você me criou Fez de mim um homem E quando mais precisou de mim Eu estava longe Aí eu me senti O pior dos filhos Tipo um merda Tipo um lixo Quando eu recebi A notícia lá em casa Numa segunda-feira Uma da madrugada Chego lá Meu coroa Estava em lágrimas Notei que alguma coisa estava errada Quero meu filho Senta aqui e escuta Eu sei que mãe A gente só tem uma Mas infelizmente Mataram a sua Mas infelizmente Mataram a sua Aí meu irmão Eu não quis acreditar Me belisca pai Pra eu acordar Vai pai Fala pra mim que é um pesadelo Vai pai Me tira desse desespero Diz pra mim Que isso é mentira Diz pra mim Que ela está viva E que ela vai Voltar a morar com a gente Como era antigamente Eu era feliz E não sabia A saudade bate Dói que nem ferida E não cicatriza Essa dor que não passa Acho que a minha consciência Tá pesada Perturbada Pelas lembranças Que eu tenho Da minha infância Porque tudo é passado E eu sei Não tem como voltar Mãe Te mando rosas Pra me desculpar Te mando rosas Pra me desculpar Eu vou mandar Eu vou mandar uma carta Com destino ao céu E vou mandar junto rosas Com pétalas de mel De mel E é pra você Pra você Minha mãe De quem eu sinto Muitas saudades Mas eu prometo Que logo estaremos juntos Para toda a eternidade Para toda a eternidade Com você eu quero estar Quero poder Te abraçar Se pra jogar Uma partida de canastra Um dia essa saudade me mata Saudade que maltrata O meu coração A noite Fico chorando Na solidão No meu quarto Olhando para o céu Me colocando No banco Dos réus Porque a chuva cai lá fora E a dor Aqui dentro Primavera Muito sofrimento Andando pelo campeste Eu me lembrei De quando morávamos juntos Chorei Lágrimas Que dói Mas que tapas Lágrimas Que parece uma rajada E metralhadora No meu coração Aí Eu queria apenas ter o dom De voltar ao tempo Ao passado E ficar Mais tempo Do seu lado Muito mais Que um final De semana Por mês Quem saiba Na outra vida Quem saiba Talvez Eu tenha tempo Pra me redimir E ao seu lado Eu possa voltar A sorrir Mãe Esses são meus relatos sinceros De ser o eterno E sempre queco Esses são meus relatos sinceros Sinceros E sempre queco E sempre queco